Pode olhar aqui, está escrito Monte do Precevício, dizendo que esse monte tem uma altura de 397 metros e ao pé dele está o Vale de Israel, o Vale dos Reis, um dos Reis do Davo, um monte que se chamava de Monte Antigo, onde queriam atirar a arte, por uma tradução de Jesus, daqui as pedras, e esse monte, antes, ele veio do período Neolítico, de 7 mil a 10 mil anos antes de Cristo, e eram lugares onde muita caverna, muitas casas que eram feitas aqui eram de pedras, desenvolvendo novamente o Vale de Israel, para que você tenha ideia do Vale de Israel, o Vale dos Reis, onde se dará a batalha final do Amar Shedon, nesse Vale de Israel. Note só, aqui novamente, toda a cidade, está bem? A cidade está para lá, e aqui, claro, o Vale de Israel, Nazaré, cidade onde Jesus cresceu, cidade onde o anjo Gabriel anunciou a Maria, que ela seria mãe e filho de Deus, aqui. Ali nós temos, como eu mostrei, a igreja da Anociação, a igreja da Anociação, que ela seria uma nova lei em capim de Deus. Muito bem, Deus abençoe a todos.